e essa pessoa que a gente vai revelar aqui agora para você vai precisar de você inclusive vamos trazer a letra inicial então respira fundo se concentra porque essa pessoa vai precisar de você no amigo e minha amiga você está no claro evidência online essa pessoa que vai precisar de você nossa e vem muito ó temos aqui um cavaleiro de espadas tá bom então é alguém que já houve algum corte já houve uma relação aqui onde sabe aquela pessoa que você já tem um pé atrás ou um receio já passou pela sua vida já deixou uma marca que talvez não tenha sido muito positiva né ó olha que você em angústia no sentido ai lá vem essa demanda lá vem essa pessoa lá vem a gente sempre né para o bem então lá vem esse abençoado que dê a benção para bem longe de você sabe aquela coisa a pessoa chega você já sabe que né coisa 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 pesada vem aí então você já você vai conseguir tá com a ajuda de outras pessoas a vitória desse encargo dessa pessoa que vai te procurar e eu vejo a vitória que você tem um coração muito bom tá isso é uma dádiva isso é algo que é seu você não vai virar as costas para essa pessoa não não vejo que é no lado sentimental não pode ser que você já tenham tido envolvimento sentimental tá de um passado e isso seja temerário para você mas nessa situação situação específica a o que precisa de você não envolvendo o sentimental não tá mas você vai conseguir a a vitória e com auxílio de outras pessoas decreta nos comentários joga para o universo eu sou forte eu sou capaz eu vou conseguir eu sou forte eu sou capaz eu vou conseguir eu sou forte eu sou capaz eu vou conseguir letra inicial dessa pessoa que vai precisar de você e vem vem rápido tá aqui eu não dou nem três dias para essa pessoa surgir que sa até hoje no dia que você tá vendo esse vídeo temos como letra inicial um t q h r k e j aí está meu amigo e minha amiga e aí